AVE MARI Tudo fraco, clipe aí cara SONIA MEU DEUS VOCÊ QUER O MAUSE? Ai ai Um, dois, três Eu sou a boca PADER SONIA NO 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 Peito Me pulei voltando Tô me encaixando no perfil da Laude Peito Graça de regedite bom do caralho Esse cara é muito diferente Eu resolvo E aí 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 Peito E aí 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 No perfil da Laude E aí Bateu os três, tudo fraco E aí Bate E aí E aí E aí Tu quer levar bom, mano? Aqui não tem condição não. Eu resolvo! Eu acho que cabe mais! Não tem condição não tem condição não tem condição. Não tem condição não tem condição não tem condição. Não tem condição não tem condição não tem condição. Não tem condição não tem condição. Não tem condição não tem condição não tem condição. Não tem condição não tem condição não tem condição. Não tem condição não tem condição. Não tem condição não tem condição.